Você faz no micro-ondas em minutos, super simples, fácil de fazer e além de tudo, é muito gostoso. E para começar, vamos precisar de dois ovos. Em sequência, vamos precisar bater tudo muito bem. Gente, aproveitando, coloque aí nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo e também marque todo mundo para ver essa receita maravilhosa. Se bater uma vontade de comer um pãozinho, faça isso em minutos. Agora, vamos precisar de três colheres de farinha de aveia. Você pode estar usando a farinha que você quiser, mas vai ficar muito mais saudável com essa farinha de aveia. Vou colocar um temperinho e o tempero que eu estou usando é o pega-marido. Vou colocar um fio bem generoso de azeite e vamos misturar tudo muito bem. Gente, essa receita é deliciosa, dá água na boca e você pode comer a hora que você quiser. Bateu aquela vontade de comer um pãozinho caseiro, você faz. Aqui eu coloquei um pouquinho de fermento para bolo e vamos misturar novamente. Gente, essa receita é fácil, simples de fazer e além de tudo é muito saudável. Se você está no processo de emagrecimento ou quer comer algo saudável, você faz esse pãozinho e você pode comer. Agora, vamos precisar de um potinho, pode ser esse de marmita mesmo. Agora, vamos colocar aqui e é só espalhar tudo muito bem. Gente, essa receita é muito fácil e simples de fazer que até um adolescente consegue fazer na sua casa. Gente, eu gostei muito de vir na internet essa receita e vir trazer para vocês. Muito simples e prático. E agora, a gente vai levar para o micro-ondas por apenas um minuto. Mas só que se continuar mole a sua massa, não ficar com muita consistência, você pode estar colocando por 30 segundos. E olha só como ficou a nossa massa depois de um minuto. Precisa colocar mais 30 segundos, como eu te disse, vocês vão colocar mais 30 segundos assim para completar e ele ficar bem sequinho dessa maneira. E olha só, gente, é só desenformar, não gruda, é simples, fácil de fazer e muito prático e fica muito fofinho essa massa. Aqui está um pouco quente, mas eu vou cortar para mostrar para vocês como vai ficar fofinho. E como você pode estar comendo esse pãozinho, tanto no seu café da manhã ou lanche da tarde, você pode estar comendo da forma que você quiser. Pode estar passando requeijão, manteiga, fica muito gostoso. Aqui eu vou preparar um lanche natural e você pode fazer aquele com frango ou patê e também atum. Fica maravilhoso. Aqui eu separei, olha só, gente, como fica fofinho. É delicioso e aqui em casa todo mundo gosta muito. Às vezes, bateu aquela preguiça de ir na padaria, não quer comprar pão, faça isso. Aqui eu coloquei duas fachias de mozzarella, coloquei peito de frango e agora eu vou colocar também alface americana. Lembrando, você pode montar o seu pãozinho caseiro e muito saudável do jeito que você mais gosta. Agora eu vou colocar aqui dois tomates em rodelas e vou colocar outra parte do pão. E agora, gente, eu vou virar e vou cortar e vou mostrar para vocês, olha só que lanche fácil, rápido de fazer e feito em poucos minutos. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Você também pode estar fazendo para as suas crianças na sua casa. Esse é um lanche super fácil e rápido e muito saudável. Eu gostei muito, então faça aí na casa de vocês e me conta o que vocês acharam. E é claro que eu vou provar essa maravilha. Olha só, gente, a gente dá água na boca. Gente, essa é a nossa receitinha de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.